Conheci uma garota Todo mundo estava paquerando o rádio dela Eu também estava de olho no rádio dela E por causa do seu radinho ninguém sai de junto dela Tinha muita gente olhando o rádio dela Todo mundo estava de olho no rádio dela Eu também estava paquerando o rádio dela E por causa do seu radinho ninguém sai de junto dela Toda garota quando ela é pra frente Se ela fosse inteligente ajeitava um rádio pra ela Só tem problema se o radinho faz sucesso Ninguém quer sair de perto pra olhar pro rádio dela Tinha muita gente paquerando o rádio dela Eu também estava de olho no rádio dela Todo mundo estava paquerando o rádio dela E por causa do seu radinho ninguém sai de junto dela Tinha muita gente olhando pro rádio dela Todo mundo estava de olho no rádio dela Eu também estava paquerando o rádio dela E por causa do seu radinho ninguém sai de junto dela Conheci uma garota, veja só que coisa bela Quando fez aniversário deram de presente a ela O radinho parece ser importado Todos ficaram abismado olhando pro rádio dela Tinha muita gente olhando pro rádio dela Eu também estava de olho no rádio dela Todo mundo estava paquerando o rádio dela E por causa do seu radinho ninguém sai de junto dela Tinha muita gente olhando pro rádio dela Todo mundo estava de olho no rádio dela Eu também estava paquerando o rádio dela E por causa do seu radinho ninguém sai de junto dela Toda garota quando ela é pra frente Se ela fosse inteligente ajeitava um rádio pra ela Só tem problema se o radinho faz sucesso Ninguém quer sair de perto pra olhar pro rádio dela Todo mundo estava paquerando o rádio dela Eu também estava de olho no rádio dela Todo mundo estava de olho no rádio dela E por causa do seu radinho ninguém sai de junto dela Tinha muita gente olhando pro rádio dela Todo mundo estava de olho no rádio dela Eu também estava paquerando o rádio dela E por causa do seu radinho ninguém sai de junto dela Tinha muita gente olhando pro rádio dela Eu também estava paquerando o rádio dela Todo mundo estava de olho no rádio dela E por causa do seu radinho ninguém sai de junto dela Tinha muita gente olhando no rádio dela Todo mundo estava de olho no rádio dela